Vamos fazer pra vocês aí o melhor HUD e mapeamento sem bug danológico que vai deixar você fortesão meu parceiro E despreocupado porque vai evitar muita coisa esses macetes que eu vou passar pra você Então presta atenção, vamos lá HUD, o que é que eu faço aqui primeiramente? Eu tiro todas as teclas que eu não vou utilizar, por exemplo, essa aqui eu aumento ela, certo? Joga aqui pra cima e vamos diminuindo Todas as que eu não utilizo, joga ali pra cima e diminuo, certo? Todas elas que eu não utilizo Faz o mesmo e isso vai lhe ajudar bastante Eu não jogo o Double Vector, então joga ali pra cima, tropa Aproveita e tropa, pega na pontinha, velho Bora meu parceiro, sobe aí essa barrinha Olha, você pega na pontinha, joga lá pra cima e diminui o tamanho Mesma coisa isso aqui, isso aqui eu não jogo com isso aqui Joga ali pra cima e diminui o tamanho, certo? Mesma coisa isso aí Dessa forma, vai fazendo isso assim E vai deixar o seu HUD mais limpo E quanto menos botão tiver no seu HUD, melhor pra você Beleza, já ajeitei tudo aqui que eu tinha que ajeitar Pronto, vamos começar aqui pelo lado direito Aqui, tropa, eu coloco no 50, certo? Porque encaixa pra mim ficar mais bonitinho ali Encaixadozinho ali, entre os mortos e os vivos E o loot Aqui eu deixo no 20, pra poder me visualizar melhor, certo? Deixo no 20 Esses dois aqui, o de usar e o de reviver E o restante dos botões aqui do lado direito Eu coloco no 10, todos eles no 10 Todos eles no 10 E só bora botar tudo aqui no 10 Isso O botão de atirar, tropa, por muito tempo eu uso ele aqui Essa linhazinha aqui embaixo do botão Eu encaixo ela bem aqui na localização Venho aqui, encaixo ela aqui na localização Beleza? Aqui os botões de cá Eu deixo todos eles, esses dois aqui no 10, certo? Esses dois aqui no 10 E o restante aqui Esse eu deixo no 20 A mochila, o kit e o gelo no 20, beleza? Mochila, gelo e kit no 20 E não mudo de lugar, só diminui o tamanho, beleza? Agora o analógico Você aumenta o tamanho dele Pega nessa pontinha aqui E joga para debaixo do FPS E diminui o tamanho E aqui, tropa Joga um pouquinho mais para a esquerda Esse aqui um pouquinho mais para a esquerda E a barra também da HP Um pouquinho mais para a esquerda É isso que eu faço no meu HUD Meu HUD é isso aqui Meu HUD padrão Tá pronto O que eu faço agora? Salvo E saio E volto, né? Para poder botar o mapeamento Sai ou não? Volto para botar o mapeamento Nessa aqui não encaixou delitinho Eu acho bem bonitinho Eu vou usar esse negócio Para encaixar dozinho aqui Pronto, eu acho que já ficou bonitinho ali Agora sim Vamos botar aqui o mapeamento Preste atenção que também tem muitos macetes insano Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte Não faça o HUD O mapeamento de técnicas pelo smart Coloque em standard Coloque em standard E agora a gente vai fazer um processo parecido Que a gente fez no HUD do jogo Que é o que? Tirar todos os botões que a gente não utiliza Vou começar aqui da esquerda para a direita Olha Tiro esse Tiro esse Aí eu venho Tiro a olhadinha que eu não utilizo Tiro esse Tiro esse Aí eu vou tirando esse Tiro esse aqui Tiro esse Esse já vou ajeitar para cá Tiro esse aí eu deixo Tiro esse botão que está em cima de atirar E pronto Já tirei todos os botões que eu não utilizo E o macete do analógico é o seguinte Eu gostava de usar assim Se você só joga 4v4 Bota ele pequenininho aqui em cima que vai dar bom Mas se você joga mapa aberto Ele pequenininho assim Você não consegue dar ré nos veículos Nem os veículos conseguem desenvolver uma velocidade rápida Beleza? Então eu aconselho você colocar mais ou menos desse tamanho E centralizar aqui o meio dele Da teca W Com o ping Que vai ficar bom também Isso aqui eu vou deixar aqui E já vou ajeitando aqui os outros botões No locais que eu quero, certo? Vou botar aqui a letra G Aqui eu coloco a letra V Certo? O botão de atirar a tropinha Tem esse macete aqui Você centraliza na parte de cima E puxa um pouquinho para a esquerda, beleza? Aqui eu uso a letra E no aloque E isso aqui Pronto Agora a questão Vamos lá dentro do Parada de partida Clica com o botão direito aqui E vai ver isso aqui Posição campo XY Eu uso 80 60 Há muito tempo eu uso esse campo XY E parada de partida eu uso no Giver Desse jeito aí, certo? E agora eu clico aqui em salvar Outra coisa muito importante Depois que você fez todo o seu ruo de mapeamento E sem isso Você vem aqui Exportar E deixar salvo Clica aqui Estandarte Edit Fica aqui Seleciona E bota exportar E aqui você coloca o nome que você quer Porque toda vez que você vir Instalar um novo emulador Ou MSI Ou Brustix 4 ou 5 Você só vem aqui E importa Tem o nome aqui Importar Já tem o salvo aqui A minha sense geralmente Deixa eu já Salvo aqui Porque facilita Essa daqui Sem delay É a que eu utilizo Mas eu vou fazer do zero aqui com vocês Certo? Pronto, já fiz aqui Beleza Tá do jeito que eu quero Vou diminuir só um pouquinho aqui Tá muito grande Então vou diminuir aqui Um pouquinho Mais ou menos desse tamanho aí E vou salvar Já fiz o meu rude E mapeamento Meu parceiro Insanamente Insano Cê tá doido Espero que tenham gostado do vídeo O vídeozinho insano aí Sobre rude e mapeamento Tamo junto é nóis E lembre-se sempre Tropinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui Tchau Tchau Tchau